Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado, o redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Na janela vê-se o corcovado, o redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade O que é a felicidade, meu amor 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 Obrigado.